Fala pessoal, beleza? Então, pra quem gosta de uma encrenca Uma Caravan 77 e 78 branca Essa daqui é 4 cilindros Motorzinho 2.5 Ela tava sendo preparada pra restauração No fim, o rapaz que era dono dela Parou no meio do caminho, desistiu E eu tô pegando ela Então ela já foi pintada A pintura até que tá mais ou menos Acho que como faz muito tempo que foi pintada O certo era dar mais um banho de tinta nela Trocar essas lanternas Verificar aqui o cromo desse para-choque Talvez ter que mandar recromar E fazer todo o interior O interior dela tá bem feio Precisa fazer tudo Forro de teto até que não tá tão feio Mas... Tá bem sujo Trocar esse volante, né? Esse volante aqui dos... Dos últimos Opala Últimas Caravan Não vira não Dá pra ver, ó Que ela já foi pintada Já É um carro bem íntegro mesmo Um carro que não foi empurrado Esse para-choque dianteiro também Só que na hora de encaixar com o guincho aqui O guincho já tinha ido embora, na verdade O rapaz deu ré E atolou o carro na areia E quem disse que o carro sai agora? Vamos ter que trazer o guincho pra cá novamente E puxar ela pra frente Essa porta aqui tá bem feia Mas junto com essa porta Junto com o carro Veio uma porta nova Então Tem que trocar e fazer a pintura dela novamente Aqui tá feio, ó Tá com massa A maçaneta não Não prende aqui Então essa porta aqui Ela vai ser trocada Ela vai sair daqui E vai ser trocada E essa tem o motorzinho em 4 cilindros Tá com alguns vazamentinhos de óleo Ele falou pra mim que não tá vazando Que vazou quando ele tava regulando válvulas Mas depois eu vou dar uma lavada bem nela Lavar aqui E se tiver vazando eu troco as juntas também O radiadorzinho dela é novo Tá faltando uma tampinha Vou trocar todas essas mangueiras Trocar esse filtro Dá uma olhada nisso aqui Fazer uma limpeza Trocar aqui Principalmente Não gosto dessas coisas Essa daqui eu vou trocar Eu tenho até um cabo Um cabo novo Bom aí Vou fazer a troca O tanque de combustível dela Tá bem novo Dá uma olhada Só precisa trocar a mangueirinha Aqui Que a mangueirinha já tá meio amarelada Uma brincadeira Mas o tanque dela é novo Tá lá atrás Mas tá faltando a mangueira Que traz pra cá Então Eu vou fazer a instalação Essa daqui Não dá pra ver Mas é um carburador Solex Tá vendo Ele Não dá pra ver né E ele é um carburador simples Então o carro Ele não vai andar muito Mas também não vai ser Não vai ser tão gastão Então É isso aí Tá vendo O carburadorzinho dela É pequenininho Esse carro não engaça Tanto combustível Quanto Outros com carburador duplo Ou 6 cilindros Quem teve 6 cilindros Sabe que É o terror pra gastar mesmo Dá uma olhada No tamanho Do porta-malas É imenso Ó Forro de teto Até que não tá tão ruim Acho que só Fazer uma higienização Por enquanto É enorme É enorme É bem legal né Pra quem gosta De carro antigo Deixa eu fazer aqui O carpete Na verdade Ontem à noite Eu tava dando uma olhada E vende Esse carpete Do porta-malas Inteiro pronto Nem é tão caro E vende também Ontem eu vi Esse forro aqui Nessa parte do Do carpete Inteira nova Dali Pra cá Aqui é um só Por 320 reais Moldado né Quer dizer que ele vai fazer Essas curvinhas Aqui certinho Então Eu acredito Que vai ficar muito bom Olhando assim Pra quem não conhece Parece que o carro Tem muita coisa Pra fazer Mas na verdade Nem tem Tem uma amassadinha ali Dá pra ver ali Bem no No vinco Isso é uma coisa chata Então Olhando assim Parece que tem muita coisa Pra fazer Mas nem tem Tá bem facinho De De deixar legal Esse carro E é um baita De um carro enorme Esse carro Do caça-fantasmas E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do meu novo carro É um novo carro Ano 77 78 77 78 E se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E tchau Até o próximo vídeo